Chegando aí rapaziada, Palmeiras e Chapecoense, parece que hoje não vai ter muita gente não, hoje eu chuto uns 20 mil no máximo, hoje acho que é 20 mil no máximo, ali tá o Pepe, o Luciano, estão chegando, aí isso aí rapaziada, tamo aqui esperando o jogo e tamo aqui com os torcedores de sempre né, o Pepe, o Luciano Pellegrini, bate bola rápido, rapidinho, quanto vai ser o jogo e o gol de? 2 a 0, 2 gol de Keno, embalado aí, embalado mesmo hein, tá gostando do menino Keno hein, e você? 3 a 0, 3 a 0 gol de 2 do Keno, e eu vou ser mais, eu vou ser mais elástico, vai ser 4 a 0 Palmeiras, o cabelo tá foda aí, 4 a 0 Palmeiras, um show, um 4 a 0, não, o Palmeiras tá bem, depois dessa vitória aí, acredito que embalo de vez né mano, eu espero, né, é uma bela vitória, difícil né, por tudo que aconteceu, se o time quiser jogar, ganha fácil, joga, não, 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 não os merecemos o outro time, mas o time no Palmeiras é muito bom velho, se tiver confiante, aí o comentário tá vendo o Pepe, é isso aí rapaziada, galera, e quem não assistiu o vídeo lá da Argentina, vai entrar aí no canal, e vai tá assistindo, vai tá assistindo, vai curtir, é isso aí, bom, vamos pro jogo né rapaziada, mano, tá meio escuro essa tela mano, é que você tá de óculos, não tô de óculos, aí os moleque indo lá no superior, e eu tô indo aqui pra variar, tô indo sozinho mesmo, pro Gol Norte né, a gente nunca tá sozinho né, que a família Palmeiras é muito grande, e eu vou continuar falando espanhol hein, continuar falando espanhol, porque acabamos de chegar, já estamos falando espanhol ainda, pessoal, eu tava enganado hein, eu tô superior norte também, tô indo com a rapaziada aí, superior norte, hoje, hoje a gente vai ficar naquela torcida, amendo crema, mano, os caras são muito cornetas, é, tem a galera bem corneta aqui no superior, tipo, o Marcos Rocha vai errar o passe, eles vão criticar, ó, Levinha, Devine da Guia, é mesmo, os caras, tem uns caras aqui, eu vou te falar, Ó, filho, eu vou te falar, ó, não sei, eu vou te falar, ó, eu vou te falar, eu vou te falar em que te Do Coração É o campeão dos campeões verdantes Do que, do que, do que, do que Do Coração É o campeão dos campeões verdantes O campeão dos campeões verdantes Do Coração O campeão dos campeões verdantes É o campeão dos campeões Palmeiras! 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 Aplausos E o torcedor Nutella, hein, mano? Tá vendo que você tava impedindo o gol do Borja? E tava? Fala, rapaziada, encontrei aqui, ó. O que aconteceu? Ezequiel. Ezequiel. Tamo aqui no intervalo, o povo que vai virar esse jogo? Cara, eu acho que vai ser 2x0. 2x0, mano. Quer mandar um abraço pra você? Abraço aí pra Jesse. Valeu, mano. Um abraço. Valeu. É isso aí, rapaziada. Final de primeiro tempo, 0x0, o Almira 0, o Chafercoense 0. E vamos perguntar pro Pepe o que ele tá achando do jogo e o que ele mudaria aí nesse jogo. Pepe, vamos fazer esse tipo de taquinho no intervalo. O que ele tá achando do jogo? Qual é a mudança que você fazia no time do Palmeiras? O Palmeiras não tá muito bem. Pouca chance. O time tá meio... O jogo tá meio longo, o time também tá bom. Eu acho que eu trocaria o Borja pelo Ian. E o Dodge, eu acho que daria uma movimentação melhor. A chance que o Borja teve, ele não sei. Esse é o Renan Pepe, comentarista oficial TV Apreses. Vamos no segundo tempo, rapaziada. Começo de segundo tempo, rapaziada. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL